Criciúma 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 Que promessa te acordei, Criciúma, és mãe dedicada, Destes filhos do teu céu azul, Meus favor, a canção mais sublime, Prazerosa rainha do sul. Salve, salve, Criciúma, Ao Brasil que é de servir, De carvão foi o teu peço, Que promessa te acordei, Música Segunda da sexta menina, Foi teu berço, plasmado em Carvão, Hoje és uma hora a brilhar, Uma nova e uma feliz geração. Salve, salve, Criciúma, Ao Brasil que é de servir, De carvão foi o teu beijo, De progresso é teu poder, Criciúma, 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 A semente modesta e feliz, Hoje és capital do trabalho, E orgulho do nosso país, Salve, salve, Criciúma, Criciúma, Qual Brasil que é de servir, De carvão foi o teu peço, De progresso é teu poder, Criciúma, Só és mãe dedicada, Desses filhos do teu céu azul, És tua amor, A canção mais sublime, Prazerosa rainha do sul, Salve, salve, Criciúma, Ao Brasil que é de servir, De carvão foi o teu beijo, De progresso é teu poder, Se uma nasceste menina, foi teu berço pós-lado em travão O Chiesa, uma hora brilhante, uma nova e uma energiação Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu poder Criciúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu poder Criciúma, és mãe dedicada, estes filhos do teu céu azul Mesmo amor a canção vai suprir, prazerosa rainha do sul Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu poder Se uma nasceste menina, foi teu berço pós-lado em travão Criciúma, hoje és uma hora brilhante, uma nova e uma energiação Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu poder Criciúma, de progresso é teu poder Criciúma, ao Brasil queres servir Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu poder Criciúma, és mãe dedicada, estes filhos do teu céu azul Mesmo amor a canção vai suprir, prazerosa rainha do sul Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu poder Segunda da sexta menina, oito berço plasmado em travão Criciúma, ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu poder Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu poder Criciúma, ao Brasil queres servir Criciúma, ao Brasil queres servir Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir Criciúma, ao Brasil queres servir Criciúma, ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu poder Segunda da sexta menina, oito berço plasmado em travão Criciúma, ao Brasil queres servir Criciúma, ao Brasil queres servir Criciúma, ao Brasil queres servir Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma, ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu poder Criciúma, Criciúma, ao Brasil queres servir Criciúma, ao Brasil queres servir Criciúma, ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu poder Segunda da sexta, menina Foi teu berço pra sua vem pra mão Hoje é uma hora brilhante Uma nova e uma feliz geração Salve, salve, que ciúma Ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo De progresso é teu poder Ciciúma, outrora, tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, que ciúma Ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo De progresso é teu poder Ciciúma, és mãe dedicada Estes filhos do teu céu azul Peço amor, a canção vai suprir Prazerosa rainha do sul Salve, salve, que ciúma Ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo De progresso é teu poder Se uma nasceste menina Foi teu berço plasmado em travão Ciciúma, que ciúma Ciciúma, outrora, tu postes Ciciúma, outrora, tu postes Ciciúma, outrora, tu postes Hoje és capital do trabalho do céu azul Pesso Capital do mundo Ciciúma, outrora, pres potencial A canção vai suprir Prazerosa rainha do sul Salve, salve, que ciúma Ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo De progresso é teu poder Se uma nasceste menina Foi teu berço plasmado entre a mão Hoje é uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que lhe servir De cartão foi o teu berço De progresso é teu portão Criciúma, outrora, tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que lhe servir De cartão foi o teu berço De progresso é teu portão Criciúma, espanha dedicada Estes filhos do teu céu azul É o amor, a canção mais sublime Prazerosa rainha do sul Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que lhe servir De cartão foi o teu berço De progresso é teu portão Segunda da sexta menina Foi teu berço pra sua venta a mão Criciúma, Criciúma Hoje és uma hora trilha Uma nova e feliz geração Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que lhe servir De cartão foi o teu berço De progresso é teu portão Criciúma, Criciúma Criciúma, Criciúma A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que lhe servir Criciúma De cartão foi o teu berço De progresso é teu portão Criciúma, Criciúma És mãe dedicada Desses filhos do teu céu azul Criciúma, Criciúma Criciúma, Criciúma A semente modesta e feliz Criciúma, Criciúma A semente modesta e feliz Criciúma Criciúma A semente modesta e feliz Criciúma A semente modesta e feliz Salve, salve, Criciúma, ao Brasil que lhe servir De cartão foi o teu peito, de progresso é teu fordito Criciúma, outrora do postes, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma, ao Brasil que lhe servir De cartão foi o teu peito, de progresso é teu fordito Criciúma é sua indedicada, estes filhos do teu céu azul É o amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul Salve, salve, Criciúma, ao Brasil que lhe servir De cartão foi o teu peito, de progresso é teu fordito Segunda na sexta e menina Foi teu peito, tuas lá vem pra mão Hoje és o amor a canção mais sublime, de progresso é teu fordito Salve, salve, Criciúma, ao Brasil que lhe servir De cartão foi o teu peito, de progresso é teu fordito Criciúma, ao glória do poste, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma, ao Brasil que lhe servir De cartão foi o teu peito, de progresso é teu fordito Criciúma é sua indedicada, estes filhos do teu céu azul Meus favor, a canção mais sublime, de progresso é teu fordito Salve, salve, Criciúma, ao Brasil que lhe servir De cartão foi o teu peito, de progresso é teu fordito Segunda da sexta menina, foi teu peito, de progresso é teu fordito Segunda da sexta menina, foi teu peito, de progresso é teu fordito Criciúma, ao glória do poste, a semente modesta e feliz Uma nova e feliz, de progresso é teu fordito Salve, salve, Criciúma, ao Brasil que lhe servir De cartão foi o teu peito, de progresso é teu fordito Criciúma, ao glória do poste, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho, de progresso é teu fordito Salve, salve, Criciúma, ao Brasil que lhe servir De cartão foi o teu peito, de progresso é teu fordito Criciúma, és mãe dedicada, estes filhos do teu céu azul Mesmo agora a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul Salve, salve, Criciúma, ao Brasil que lhe servir De cartão foi o teu peito, de progresso é teu fordito Se uma nasceste menina, foi teu peito, de progresso é teu fordito Criciúma, ao glória do poste, a semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho, de progresso é teu fordito Hoje és capital do trabalho, de progresso é teu fordito Criciúma Criciúma, és mãe dedicada, estes filhos do teu céu azul És o amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul Salve, salve, Criciúma, ao Brasil que lhe servir De cartão foi o teu peito, de progresso é teu fordito Se uma nasceste menina, foi teu peito, de progresso é teu fordito Criciúma, ao glória do poste, a semente modesta e feliz Criciúma, hoje és uma hora brilhante, uma nova e feliz geração Salve, salve, Criciúma, ao Brasil que lhe servir De cartão foi o teu peito, de progresso é teu fordito Se uma nasceste menina, foi teu fordito Se uma nasceste menina, foi teu peito, de progresso é teu fordito Hoje és capital do trabalho, de progresso é teu fordito Salve, salve, Criciúma, ao Brasil que lhe servir De cartão foi o teu peito, de progresso é teu fordito Criciúma, é sua indedicada Criciúma, é sua indedicada Se uma nasceste menina, foi teu peito, de progresso é teu fordito Se uma nasceste menina, foi teu peito, de progresso é teu fordito Criciúma, Criciúma, ao Brasil que lhe servir De cartão foi o teu peito, de progresso é teu fordito Criciúma, ao Brasil que lhe servir De cartão foi o teu peito, de progresso é teu fordito Criciúma, hoje és capital do trabalho, de progresso é teu fordito Salve, salve, Criciúma, ao Brasil que lhe servir De cartão foi o teu peito, de progresso é teu fordito Criciúma, é sua indedicada Criciúma, é sua indedicada Desses filhos do teu céu azul Deus adora a canção mais sublime Prazerosa rainha do sul Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que lhe servir De cartão foi o teu peito, de progresso é teu fordito POR FIM Segunda da sexta menina Segunda da sexta menina Hoje és uma hora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve, que ciúma, o Brasil queres servir. De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu cordil. Que ciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho, de orgulho do nosso país. Salve, salve, que ciúma, o Brasil queres servir. De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu cordil. Que ciúma és mãe dedicada, destes filhos do teu céu azul. Teu amor, a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve, que ciúma, o Brasil queres servir. De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu cordil. Segunda na sexta e menina, foi teu berço plasmado em carvão. Que ciúma, o Brasil queres servir. De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu cordil. Que ciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho, de orgulho do nosso país. Salve, salve, que ciúma, o Brasil queres servir. De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu cordil. Que ciúma, que ciúma, o Brasil queres servir. De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu cordil. Segunda na sexta e menina, foi teu berço plasmado em carvão. Que ciúma, que ciúma, o Brasil queres servir. De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu cordil. Que ciúma, que ciúma, que ciúma, o Brasil queres servir. De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu cordil. Que ciúma, que ciúma, o Brasil queres servir. De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu cordil. Amém. 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 Salve Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Criciúma, nasceste menina, oito berço, plasmado em carvão Hoje é uma hora de ir, uma nova e feliz geração Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Criciúma, a outra hora tu postes, a semente modesta e feliz Hoje é capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Criciúma, és mãe dedicada, estes filhos do teu céu azul Por favor, a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Segunda da sexta menina, oito berço, plasmado em carvão Hoje é uma hora de ir, uma nova e feliz geração Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Criciúma, a outra hora tu postes, a semente modesta e feliz Hoje é capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Segunda da sexta menina, oito berço, plasmado em carvão Hoje é uma hora de ir, uma nova e feliz geração Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Criciúma, a outra hora tu postes, a semente modesta e feliz Hoje é capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Criciúma, Criciúma, o Brasil quer me servir Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Segunda da sexta menina, oito berço, plasmado em carvão Hoje é uma hora de ir, uma nova e feliz geração Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Criciúma, a outra hora tu postes, a semente modesta e feliz Hoje é capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Criciúma, 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 o Brasil quer me servir Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Criciúma, o Brasil quer me servir Segunda da sexta menina, oito berço, plasmado em carvão Hoje é uma hora de ir, uma nova e feliz geração Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Criciúma, a outra hora tu postes, a semente modesta e feliz Hoje é capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Criciúma, 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 o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Segunda da sexta menina, oito berço, plasmado em carvão Hoje é uma hora de ir, uma nova e feliz geração Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Criciúma, Criciúma, a outra hora tu postes, a semente modesta e feliz Hoje é capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Criciúma, 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 o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Segunda da sexta menina, oito berço, plasmado em carvão Hoje é uma hora de ir, uma nova e feliz geração Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Criciúma, Criciúma, a outra hora tu postes, a semente modesta e feliz Hoje é capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Criciúma, 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 o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Segunda da sexta menina, oito berço, plasmado em carvão Hoje é uma hora de ir, uma nova e feliz geração Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Criciúma, a outra hora tu postes, a semente modesta e feliz Hoje é capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Criciúma, és mãe dedicada, estes filhos do teu céu azul Meus favor, a canção mais suprim, prazerosa rainha do sul Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Segunda da sexta menina, oito berço, plasmado em carvão Criciúma, a outra hora tu postes, a semente modesta e feliz Hoje é capital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Criciúma, é mãe dedicada, estes filhos do teu céu azul Meus favor, a canção mais suprim, prazerosa rainha do sul Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir De carvão foi o teu peito, de promessa que eu torri Salve, salve Criciúma, o Brasil quer me servir 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 Amém. Salve, salve, Criciúma, o Brasil quer sentir, de cada um foi o teu beijo, de progresso é teu dormir. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em travão, hoje és o valor a brilhar, uma nova e feliz geração. Salve, salve, Criciúma, o Brasil quer servir, de cada um foi o teu beijo, de progresso é teu formio. Criciúma, outrora, tu postes, a semente modesta e feliz, hoje és o capital do trabalho, de orgulho do nosso país. Salve, salve, Criciúma, o Brasil quer servir, de cada um foi o teu beijo, de progresso é teu formio. Criciúma, és mãe dedicada, destes filhos do teu céu azul, Criciúma, o Brasil quer servir, de cada um foi o teu beijo, de progresso é teu formio. Segunda da sexta menina, foi teu berço plasmado em travão, Hoje és uma hora brilhante, uma nova e feliz reação Salve, salve, que ciúma, ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu poder Se uma outra hora tu fostes, a semente modesta e feliz Hoje és a vital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve, que ciúma, ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu poder Criciúma, és fã e dedicada, estes filhos do teu céu azul Pelo amor, a canção vai suprir, prazerosa rainha do sul Salve, salve, que ciúma, ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu poder Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em travão Hoje és uma hora brilhante, uma nova e feliz reação Salve, salve, que ciúma, ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu poder Criciúma, a outra hora tu fostes, a semente modesta e feliz Hoje és a vital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve, que ciúma, ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu poder Criciúma, és fã e dedicada, estes filhos do teu céu azul É sua boa, a canção mais supremo, prazerosa rainha do sul Salve, salve, que ciúma, ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu poder Segunda na sexta menina, foi teu berço plasmado em travão Criciúma, a outra hora tu fostes, a semente modesta e feliz Hoje és a vital do trabalho, e orgulho do nosso país Salve, salve, que ciúma, ao Brasil queres servir De cartão foi o teu beijo, de progresso é teu poder Criciúma, que ciúma, que ciúma é teu poder Criciúma, que ciúma, que ciúma, que ciúma, que ciúma, que ciúma é teu poder Criciúma, que ciúma, que ciúma, que ciúma, que ciúma é teu poder De progresso é teu poder Criúma, outrora, tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que é incertido De cartão foi o teu peço De promessas que eu convido Criciúma, eu sou a invidicada Destes filhos do teu céu azul Meu amor, a canção vai suprir Prazerosa rainha do sul Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que é incertido De cartão foi o teu peço De promessas que eu convido Segunda na sexta, menina Foi teu peço, plasmado em travão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que é isso é meu De cartão foi o teu peço De promessas que eu convido Criciúma, Criciúma Criciúma, outrora do postes Criciúma, Criciúma Criciúma é sua invidicada Eu dormi Segunda na sexta, menina Foi teu peço, plasmado em travão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, Criciúma, Criciúma Salve, salve, Criciúma Salve, salve, Criciúma Criciúma, ao Brasil que é isso é meu De cartão foi o teu peço De promessas que eu convido Criciúma, és mãe dedicada Esses filhos do teu céu azul Pelo amor, a canção vai suprir Prazerosa rainha do sul Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que é isso é meu De cartão foi o teu peço De promessas que eu convido Segunda na sexta, menina Foi teu peço, plasmado em travão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que é isso é meu De cartão foi o teu peço De promessas que eu convido Criciúma, outrora, tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho Que orgulho e orgulho Que orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que é isso é meu De cartão foi o teu peço De promessas que eu convido Criciúma, Criciúma Que orgulho e orgulho Criciúma, Criciúma, Criciúma Criciúma, Criciúma, Criciúma Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz geração Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que é isso é meu De cartão foi o teu peço De promessas que eu convido Criciúma, outrora, tu postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho Que orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que é isso é meu De cartão foi o teu peço De promessas que eu convido Criciúma, és mãe dedicada Esses filhos do teu céu azul Meu favor, a canção mais suprime Prazerosa rainha do sul Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que é isso é meu De cartão foi o teu peço De promessas que eu convido Segunda na sexta menina Foi teu peço Tos lá tem travão Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz reação Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que é isso é meu De cartão foi o teu peço De promessas que eu convido Criciúma Criciúma, outrora do poste A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho Virou orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma Criciúma, Criciúma Ao Brasil que é isso é meu De cartão foi o teu peço De promessas que eu convido Criciúma 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 é só imedicada Criciúma, outrora do poste Hoje és uma hora brilhante Uma nova e feliz reação Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que é isso é meu De cartão foi o teu peço De promessas que eu convido Criciúma, outrora do poste A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho Ve-o! A semente modesta e feliz reação Reabertos os trabalhos, havendo coro regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao Sr. Secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 86 Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 29 de 10 de 2009 Indicação número 468-09 da Autoria do Vereador Edson do Nascimento Indicações números 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 e 477-09 da Autoria do Vereador Giovanni Zappenini Indicação número 476-09 da Autoria do Vereador Ivão Roberto Vestival Indicação número 478-09 da Autoria do Vereador Lauro Pirona Indicações números 479, 480, 481, 482 e 483-09 da Autoria do Vereador Izzo Inácio Indicação número 484-09 da Autoria do Vereador Jeves Manoel Requerimentos números 128-129-09 da Autoria do Vereador Projetos de Lei nº 124-129 da Autoria do Vereador Giovanni Zappenini Projetos de Lei nº 124-129 da Autoria do Vereador Projetos de Lei nº 124-129 da Autoria do Vereador Barra 09-09 da Autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal Terminado o expediente, passamos para a hora do dia Suspende a sessão por três minutinhos até chegar O pessoal acompanhar aqui os projetos de lei Está saindo lá no xerox lá Na ordem do dia Eu quero saber isso Eu quero saber isso Eu quero saber a emoção Isso Eu quero saber a emoção O Brasil em décision na T Henrique do ano Saiba como Janta na classe que diz Eu quero saber a emoção Que progresso é teu porvir Criciúma, outrora do postes A semente modesta e feliz Hoje és capital do trabalho E orgulho do nosso país Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que é me servir Dica, não foi o teu peço Que progresso é teu porvir Criciúma, és mãe dedicada Destes filhos do teu céu azul Diz o amor a canção mais suprir Prazerosa rainha do sul Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que é me servir Dica, não foi o teu peço Que progresso é teu porvir Segunda na sexta, menina Foi teu peço, tuas lá vem pra mão Hoje és uma hora, filha Uma nova e um feliz reação Salve, salve, Criciúma Ao Brasil que é me servir Dica, não foi o teu peço De progresso é teu porvir Dica, não foi o teu peço 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 Amém. 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 Estão adiores, seguido ao vereador Giovanni Zafelini. Senhor presidente, amparados no artigo 135 do Regimento Interno, inciso 1, eu gostaria de pedir a inclusão na pauta do PE 082-09 sem o parecer das comissões. Que ficou pendente e já tem um acordo com os vereadores, que abre queda adicional suplementar no orçamento de 2009 e das outras providências. Gostaria que o senhor colocasse em votação e incluí na pauta na noite de hoje, senhor presidente. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, seguido à vereadora Romana Remor. Presidente, eu gostaria de informar que os requerimentos 111, 116, 117, 118 de minha autoria, cujos prazos de resposta expiraram até o momento, não tiveram nenhuma resposta por parte do Executivo. Um dos requerimentos pedia cópia dos contratos e convênios sem licitação da Prefeitura. Então, segundo a nossa lei orgânica, artigo 18, parágrafo 2º, eu gostaria de pedir que a mesa diretora tomasse as providências porque isso está previsto como crime de responsabilidade. Obrigada, presidente. Será... Será atendido em plano. Questão de ordem, seguido ao vereador Ivan. Senhor presidente, eu já solicitei por duas vezes um documento que foi encaminhado a este vereador e eu tenho conhecimento que chegou a esta casa e até o presente momento não me foi entregue este documento. Então, reitero aqui a solicitação para que este documento se entregue a minha pessoa. Obrigado, senhor presidente. Você vai tomar providências, vereador. Você vai atendendo em plano. Com o acordo entre as bancadas e os vereadores, os projetos, eles não vão ser lidos na íntegra e vão ser lidos somente os números e vai ser como já foram analisados serão definidos em uma única votação as pessoas votado em bloco PR058 barra 09 PR059 barra 09 PR063 barra 09 PR barra 065 barra 09 PR barra 066 barra 09 em discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade o PE 067 questão de ordem da vereadora Tati Teixeira questão de ordem em relação ao PE 067 que diz respeito a criação da autarquia que irá se responsabilizar pela questão da segurança do trânsito no município nós fizemos um acordo aqui entre todos os vereadores juntamente com os servidores que nós encaminharemos um projeto de lei complementar onde garantirá que os funcionários não tenham perca dos seus vencimentos mantendo seus direitos e vantagens e obrigações ficando convalidados os respectivos atos de criação com as modificações constantes no anexo 3 então esse é um compromisso assumido que a gente quer assumir aqui todos os vereadores envolvidos Obrigada Sr. Presidente PE 068-09 PE 070-09 PE 072-09 PE 074-09 PE 075-09 PE 076-09 PE 078-09 PE 079-09 PE 080-09 PE 081-09 PE 082-09 PLC 012 PE 09 PLO 02 PE 081-09 PE 082-09 Em discussão Em votação Os contrários se manifestem aprovado por unanimidade todos os projetos Questão de ordem do vereador Valerlei Zilli Sr. Presidente a comissão especial que trata do assunto sobre o leite hospitalar na região teve uma reunião hoje à tarde no Hospital São Donato e ficou encaminhado que será realizada uma reunião na terça-feira dia 3 às 14 horas na SDR então eu convido todos os vereadores que puderem fazer presença nessa reunião é muito importante para nós encaminhar a solução de imediato esperamos assim sobre o leite hospitalar então estaremos convidando todos os vereadores terça-feira dia 3 às 14 horas na SDR e é importante a presença de todos os vereadores obrigado Sr. Presidente questão de arte da vereadora Romana remor vereadores que após o encerramento da sessão pudessem só aguardar por alguns poucos minutos que o Júlio Zavadio gostaria de conversar conosco a respeito de um assunto de interesse da cidade vai ser rápido então só isso obrigada presidente será atendido de plano vereadora em primeira discussão e votação ao projeto de lei complementar número PLC barra 012 PE barra 09 de autoria do chefe do poder executivo municipal que altera o dispositivo da lei complementar número 053 de 16 de julho de 2007 e da outras providências a comissão de justiça e redação opinou pela legalidade e constitucionalidade apresentando uma emenda e encaminhou a comissão de serviço público a comissão de serviço público opinou pela aprovação apresentando uma emenda e encaminhou a comissão de fiscalização controle e orçamento a comissão de fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou as emendas e encaminhou a deliberação do plenário emenda número 1 com o seguinte teor emenda modificativa número 01 para 09 ao PLC para 012 2009 modifico o artigo 21 a do projeto de lei complementar PLC número 012 para 2009 artigo 21 o repasse das contribuições devidas do Curitiba do Curitiba do Curitiba breve quando não pagas até o seu vencimento que cedará no dia 20 de cada mês será obrigatoriamente vinculados aos recursos do fundo de participação dos municípios FPM a ser liquidado no mês seguinte do seu vencimento e deverá ser feito por meio de documento próprio contendo as seguintes informações primeiro identificação do responsável pelo recolhimento competência a que se refere a base de cálculo de contribuição recolhida a contribuição dos segurados ativos inativos de pensionista contribuição da Prefeitura Municipal de Greciuma dedução de benefícios pagos diretamente e esses repassados em atraso os acréscimos legais segundo comprovação de autenticidade bancária recibo de depósito ou recibo do Greciuma Preve primeiro de novo em caso de parcelamento deverá ser utilizado documento distinto para recolhimento identificado o termo de acordo com o número de parcela e a data de vencimento segundo outros repassos efetuados ao Greciuma Preve tais como aportes e cobertura de insuficiências também deverão ser efetuados em documentos distintos Câmara Municipal de Greciuma 5 de outubro de 2009 Comissão de Justiça Redação Douglas Mato Reis José Manuel Antônio Manuel e Inácio Ruck Em discussão a emenda Se contrário se manifeste Aprovado por unanimidade a emenda Em única discussão e votação o projeto de lei junto com a emenda Se contrário se manifeste Aprovado por unanimidade Desculpa que teve uma falha aqui tem duas emendas tem outra emenda nós vamos ler a segunda emenda calma aí que faltou a emenda Calma aí que a noite é grande A emenda modificativa número 02 barra 09 ao PLC 012 barra 2009 modificativa o artigo 21 do projeto de lei complementar PLC número 012 2009 artigo 21 o repasse das contribuições devidas ao CURSIMA PREV deverá ser feito por documentos próprio contendo as seguidas informações primeiro identificação do responsável pelo recolhimento competência a que se refere a base de cálculo da contribuição recolhida contribuição dos segurados ativos inativos de pensionista contribuição da Prefeitura Municipal de Criciúma acompanhada da cópia da nota de empenho e nota de liquidação relativo à parte patronal e a cópia da nota da despesa extra-orçamentária relativo à parte de retenção dos serviços dedução de benefícios pagos diretamente e se repassados em atraso os acréscimos legais segundo a comprovação de autenticidade bancária recibo de depósito ou recibo do Criciúma breve primeiro em caso de parcelamento deverá ser utilizado documento distinto para recolhimento identificando o termo de acordo o número da parcela e a data de investimento outros repasses efetuados ao Criciúma breve tais como aportes de cobertura de insuficiências também deverão ser efetuados em documentos distintos Câmara Municipal de Criciúma 5 de outubro de 2009 Vereador Ivan Roberto Testifal Em discussão Em votação a emenda Em discussão Em votação Se contrário se manifeste Aprovado por unanimidade Vamos repetir novamente em votação o projeto com a emenda número 01 emenda número 02 emenda em projeto em votação Não Em discussão Em votação Se contrário se manifeste Aprovado por unanimidade Deus Em primeira questão de ordem do vereador do vereador Douglas Matos Senhor presidente agora eles vão declarar na crise autor botar o x do nosso nome lá Em primeira discussão em votação o projeto de lei da emenda a lei orgânica número 002 PE barra 09 da autoria do chefe do poder executivo municipal que levou aos parágrafos 5º e 6º do artigo 158 da sessão 4ª da lei orgânica municipal A comissão de justiça e redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a comissão de serviço público A comissão de serviço público opinou pela aprovação e encaminhou a comissão de fiscalização A comissão de fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário Em discussão Em votação Os contrários se manifestem Aprovado por unanimidade Terminada a ordem questão de ordem seguida vereadora Tade Teixeira Eu só gostaria de fazer um agradecimento especial a presença do meu pai professor Ney Teixeira ex-vereador e que sempre me dá forças aí Obrigada pela presença tá paizão Obrigada Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar Encerramos o trabalho da presente sessão convocando os senhores vereadores para o próximo dia 3 de novembro do corrente terça-feira horário regimental Boa noite a todos Reunião na sala da presidência